Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então quem sabe aí Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi teu Ele tá te iludindo pra te ter toda no lar Mas na verdade é que você nunca me esqueceu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Nós passamos o Júnior Song estourado Nós passamos o 4 CDs Júnior Song, Marcelinho estourado Júnior Song, Marcelinho estourado Seu olhar não nega quando a gente se encontra